E aí galera, beleza? Aqui é o Maior com mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta, molecada, pra falar um pouquinho de PES 2020, pessoal. Dessa vez, focado aqui na Master League, né? A gente vai ter a série aqui no canal. Muita gente talvez estivesse pensando que o canal tinha parado. Não, eu vou voltar com a Master League no PES 2020, pessoal. Só que eu comprei o jogo em mídia física, né? Eu tô trazendo esse vídeo pra dar uma informação pra vocês também, né? Eu até deixei a gameplay de fundo da demo, né? Eu tô jogando com o Flamengo e Corinthians. Eu não tenho o jogo em mãos ainda, como muitos canais têm, né? Então eu deixei essa gameplayzinha básica de fundo pra vocês estarem assistindo alguma coisa enquanto eu falo, né, pessoal? Então vamos lá pro que interessa. Eu vim falar sobre a nossa Master League, né, pessoal? É, a Master League desse ano, cara, é uma das coisas que mais me empolgou na história do PES. Uma das coisas, né? Não é que mais me empolgou, mas uma das que mais me empolgou. Essa Master League tá remasterizada, né? Como a Konami mesmo já nomeou, né? Então muitas mudanças, cutscenes muito tops foram adicionadas. Uma imersão maior na forma como você conduz a temporada, dirigindo o time, tomando escolhas. E, cara, isso é tudo que a gente sempre quis ver, né? Sempre quis ver. E faltam ainda algumas coisinhas, né? Eles podiam ter adicionado alguns funcionários de clube. Essas coisas que tinham lá pra época do PES 2013 que todo mundo, creio eu, que todo mundo goste, né? Mas esse ano já deu um up na Master League comparado às últimas edições dos PES muito grandes, né? Então a gente já pode aproveitar aí bastante. Então eu tô muito ansioso pra essa Master League. Sobretudo, cara, essa jogabilidade do PES me agradou bastante. Eu joguei bastante essa demo. Eu acho que foi a demo de PES que eu mais joguei. Porque eu gostei muito, cara. Gostei muito da demo. Joguei, treinei bastante pra eu me adaptar a essa jogabilidade. E, cara, gostei. Tô gostando bastante. Eu acho que é um jogo que vai me prender muito, né? Vou até tentar platinar ele depois se der, né? Dependendo dos troféus. Mas então, pessoal, falando da Master League aqui no canal, como eu disse aí no vídeo, eu comprei a mídia física desse PES, né? Geralmente eu compro pré-venda da mídia digital, né? Mas esse ano a mídia física tava num valor muito bom. Quem acompanha aí a aba comunidades do canal, viu que eu fiz a pré-venda e até postei ali os valores que eu paguei, né? Foi R$170,00. Então foi cerca de R$80,00 a menos economizados ali no que eu compraria numa versão digital do PES, né? Então, pra mim compensou bastante. Eu gosto de ter a mídia física, a capinha eu acho bonitinho. Então, acabei optando por fazer a compra dessa mídia, né? E por conta de eu ter comprado nas lojas online, né, pessoal? Ter feito a pré-venda na mídia física nas lojas online, vai ter esse tempo, esse processo de entrega que sempre tem, né? E até o momento, cara, da gravação desse vídeo, a nota fiscal da minha compra ainda não foi emitida. O que isso quer dizer? Que provavelmente essa semana não vai chegar, pessoal. Essa semana não deve chegar. Eu estou esperançoso pra que chegue na semana que vem. Mas isso não vai afetar muito os planos do canal. Porque eu vejo muitos canais aí, nada quanto o trabalho de cada um. Cada um segue firme e forte da maneira que quer, né? Muita gente aproveitando também, que já tem os jogos em mãos antes da hora, né? Aproveitando pra soltar os vídeos e tal. E pra conseguir as visualizações, até pra mostrar o conteúdo antecipadamente pra vocês, né? Isso é interessante, mano. É interessante, eu não acho isso errado. Mas eu vou esperar a Konami lançar a atualização, né? Que vai ter a Day One Update. Vai ter uma atualização, parece, na quinta-feira também. Que é dois dias depois do lançamento do jogo. Então eu vou estar esperando o jogo estar bem atualizado. Vou esperar o Option Files direitinho pra eu atualizar o jogo e deixar ele certinho. Pelo menos até o momento do início da gravação da Master League. Entendeu, pessoal? Então eu não quero começar uma Master League. De qualquer jeito. Do jeito que veio o jogo, puro, sem nada. Então eu vou estar esperando um pouquinho de qualquer jeito. Então esse atraso de entrega que deve chegar por volta da semana que vem. Se chegar na semana, ótimo. Eu não sei se vai chegar, mas eu acho que provavelmente não. Então se chegar na semana que vem, eu já vou estar com todo o conteúdo preparadinho. Pra já fazer os downloads, Option Files preparado. Eu espero que tudo corra bem até a semana que vem. Pra que eu possa trazer a Master League pra vocês. Entendeu, pessoal? Então, por conta disso, eu vou estar até deixando aqui um cardzinho aí no vídeo. Pra vocês estarem votando aí. Se eu começo a Master League com Flamengo. Como é de praxe, né? Aqui no canal. Desde o PES 2016, sempre iniciando a Master League com Flamengo. Ou se eu começo na segunda divisão. Isso mesmo, pessoal. Na série B do Campeonato Brasileiro. Que é novidade nesse PES. Eu achei muito interessante. E eu acho que seria muito legal. Seria a minha escolha. Mas como eu sei que tem muita gente aqui do canal que gosta que eu inicie com Flamengo. Eu tô dando essa opção aí de votação pra vocês. Então, votem aí nesse cardzinho que tá aí na tela. Se vocês querem que eu inicie na série B. Na série B eu vou estar escolhendo algum time. Quando eu tiver o jogo em mãos, pessoal. Porque eu ainda não sei como é que estão os times e tal. Mas, votem aí se vocês querem Flamengo ou série B, beleza? Então é isso, molecada. Vamos ficando por aqui no vídeo, né? Essa informação que eu queria trazer pra vocês. Não ficaram desesperançosos com o canal. Vai ter sim Master League do PES 2020 aqui. Então, já vão deixando seu gostei aí no vídeo. Comentando aí algumas coisas. Algumas observações que vocês querem fazer sobre o vídeo. Sobre o futuro da série aqui no canal. E é isso então, pessoal. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!